Olá, bençãos! E aí, como que vocês estão? Eu sou a Miqueli Oliveira e está iniciando mais um vídeo aqui neste canal. E bora de mais um Arrume-se Comigo para o Culto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações de vídeos novos por aqui e também me acompanha lá na outra rede vizinha. E esse que foi o look escolhido. Esse vestido aqui, ele é da Shein. Vou deixar o ID aqui na tela. E com ele, eu também vou usar essa bolsa aqui. De sapato, eu ainda não sei qual que eu vou, mas depois eu vou mostrar para vocês o look todo completo. Já de banho tomado, gente, agora eu vou passar esses produtinhos aqui no meu rosto. Antes de aplicar a maquiagem, eu vou passar esse sérum aqui da Principia e esse gel de limpeza Deep Cream, ok? Já enxabri o meu rosto. Agora eu vou passar o sérum. E agora vamos para a parte da maquiagem. Eu sempre gosto, gente, de iniciar preenchendo as minhas sobrancelhas. Então, eu vou utilizar essa cor aqui, que eu sempre utilizo. Se eu não estiver olhando para a câmera, é porque eu estou olhando na espelha aqui do lado, tá bom? E agora eu vou passar o sérum. 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 E agora eu vou passar as minhas sobrancelhas. E agora eu vou passar o sérum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.